Opa, fala pessoal, e aí tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a porosidade do papel, como isso influencia no desenho e como você pode conseguir um bom resultado mesmo usando um papel poroso e mais algumas dicas adicionais que com certeza vale muito a pena você ficar até o final do vídeo, beleza? Então é o seguinte, eu já usei por muito tempo papéis porosos, já usei papéis lisos, já usei papéis intermediários, então o que eu vou te falar aqui nesse vídeo são detalhes que eu fui observando no decorrer desse tempo, eu comecei lá no início usando esse papel aqui, o CanSom 140 gramas, inclusive nem abri ele aqui ainda, ele é um papel relativamente texturizado, mas ele não é tão texturizado, ele não tem uma textura tão acentuada quanto o CanSom 224 gramas. Inclusive depois eu migrei desse papel aqui, desses 140 gramas da CanSom, para o 224 gramas também da CanSom. Eu migrei mais porque foi a única folha, o único bloco de folha que eu encontrei em tamanho A2, naquela época que eu pegava muitas encomendas e muitas vezes os clientes pediam com um tamanho maior, então eu comprei o bloco de papel da CanSom 224 gramas, vou mostrar a capa dele aí na tela, eu não tenho aqui ele mais, mas ele foi muito legal porque eu precisava de uma folha maior para me desenhar, então foi uma solução que eu encontrei, o único papel que eu encontrei em bloco, e no tamanho A2 foi o papel CanSom 224 gramas. Ele é muito mais texturizado do que esse aqui ainda. Também tem esse papel aqui da CanSom também, ele também é um papel, tem uma textura bem acentuada também, até um pouco mais do que esse outro que eu te mostrei aqui. Esse é o CanSom 200 gramas por metro quadrado, é um papel bem poroso também. Depois eu passei a usar o Fabriano 4L, que é esse papel aqui, que inclusive já está acabando já, tem poucas folhas. Esse é um papel intermediário, ele não é tão texturizado, mas ele também não é um papel tão liso, ele tem uma certa textura, mas que você trabalhando da forma certa, você consegue um resultado muito bom com esse papel aqui, assim como também com esse papel daqui. Mas calma que já já vou dar detalhes sobre isso, sobre alguns macetes que você pode estar usando para conseguir melhores resultados. E por último, um outro papel que eu gostei bastante, foi esse papel da Lana Bristol, como você pode ver aí. Esse é um papel Lana Bristol, tamanho A3, Esse é um papel, na minha opinião, excelente, um papel muito bom, porém ele é extremamente liso, tá? Mas para mim é um excelente papel, eu gostei bastante. Então agora, como eu já te mostrei os papéis, a diferença de textura em cada um deles, eu vou te falar agora algumas dicas, alguns macetes, para que você consiga resultados melhores também, utilizando um papel poroso como esse aqui. Eu destaquei uma folha desse papel aqui, e vou fazer uma demonstração para você aqui, relacionado ao uso dos materiais, para que você consiga resultados melhores. Então a principal diferença, ou uma das principais que eu acho entre o papel Lana Bristol, por exemplo, papel liso, e um papel poroso, é quanto ao uso de grafite escuro. Se eu fosse fazer um detalhe escuro no papel Lana Bristol, por exemplo, eu poderia usar diretamente um lápis 6B, poderia usar um lápis 4B, que eu conseguiria mesmo assim um sombreamento homogêneo. Porém, nesse papel aqui, se eu fizer uma camada de grafite muito escura, diretamente com esse lápis, vai ficar bem poroso. Eu vou fazer uma demonstração para você aqui, só para você ter uma ideia de como isso funciona. Vou passar aqui o lápis 6B. Lembrando que eu estou usando aqui o lado mais liso da folha, você fica atento a isso também, quando você for desenhar em um papel canson, por exemplo, escolha sempre o lado mais liso, porque ele tem duas faces, uma é mais texturizada, e a outra é um pouco mais lisa. Então você escolhe sempre a parte mais lisa, se você quiser realmente um sombreamento mais realista, um sombreamento mais homogêneo. Olha só como fica a porosidade. quando a gente usa uma graduação escura. Agora eu vou espalhar com o lenço aqui, para você ver como vai ficar. Não sei se está aparecendo legal aí no vídeo, mas se você observar, tem vários pontinhos brancos, né? Isso são as texturas, são a porosidade do papel. Isso porque eu usei uma graduação muito escura. Agora eu vou fazer o mesmo teste com o lápis HB, para você ver que é bem diferente o resultado quando a gente usa uma graduação mais dura. Olha só. Vou espalhar também. Olha a diferença. Você observa que aqui, já ficou bem mais liso, do que nessa parte onde eu usei diretamente um lápis 6B. Então é importante você usar graduações mais claras. Se for uma parte escura, você passa primeiro uma camada com lápis HB, ou um lápis H, porque esse lápis mais duro, ele vai acabar fechando um pouco mais a porosidade do papel. E quando você vier com uma graduação mais escura, como um 4B ou um 6B, o papel já vai estar preparado. Ele vai estar com a porosidade um pouco mais fechada, porque você já passou um lápis mais duro. Aí depois sim, você volta com uma segunda camada, com lápis 2B, ou diretamente com um 4B mesmo, fazendo a segunda camada, e você vai ter um sombreamento um pouco mais liso. Outra coisa muito importante também, quando se trata de papel poroso, é o uso do pincel. Você deve usar bastante o pincel para você conseguir fechar um pouco essa porosidade também. Mas se a sua dúvida é se é possível fazer um sombreamento legal, um desenho bonito no papel poroso, a minha resposta é que sim, com certeza. E não necessariamente você precisa fazer um sombreamento 100% liso, tá? Pode ser que você não consiga um sombreamento 100% liso nesse papel poroso. Não vai ficar igual um sombreamento que você faria no Lana Bristol, mas não significa que seja ruim ou que seja bom. Isso depende muito do seu gosto, pessoal, se você gosta do desenho é um pouco mais liso, um pouco mais texturizado. Então vale a pena você experimentar vários tipos de papéis e descobrir qual você se adapta melhor, qual você gosta mais dos resultados, beleza? Então espero que tenha te ajudado essas dicas. Se você gostou, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito para receber conteúdos novos toda semana. E a gente se vê então em um próximo vídeo, valeu? Grande abraço, fui!